E vai deixar uma história maravilhosa, ou seja, vai continuar essa história. Olha aí, esse grande jovem, o nosso grande prefeito, Ivan Paz! Boa noite a todos. Estamos em 2018. E como está iniciando em 2018, quero iniciar agradecendo a Deus por tudo que tem acontecido na sociedade e no nosso Brasil. E quero iniciar que todos vocês nos acompanhem com o Pai Nosso. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. Não nos deixe que a admitação, mas livrai do mal. Amém. Palmas pra Deus! Palmas pra nós! Esse ano foi um ano terrível pra prefeito, pra população do Brasil. Mas, diz que conhece grandes homens, grande pai de família e grande mãe de família na dificuldade. Que ele se supera na dificuldade que aparece, ele saiba se sobressair. E nós, esse ano, no aniversário da cidade, inauguramos 10 obras. Com dois portos de saúde, um ampliado e um porto de saúde novo, com todos os equipamentos novos. Então, nós temos dois portos de saúde funcionando, graças a Deus. E esse ano, de 2018, nós vamos ter mais duas ambulâncias novas, um caminhão de lixo novo, um caminhão pra carregar a mercadoria do pequeno produtor e mais um trator. Um trator do governo federal, que eu tô conseguindo, e um trator via governo do estado, que é uma promessa que tem do governo do estado, Marcelo Miranda, e com fé em Deus vai dar certo. Isso é o que tá previsto acontecer pra 2018. E finalizando nosso ano, nós estamos finalizando cinco ruas. E finalizamos uma praça, na parte baixa da cidade, que pra nós são obras importantíssimas. Que é uma academia, que isso aí, a nossa juventude, as pessoas de melhor idade, vai poder estar usufruindo da praça da academia da saúde. Eu acredito que é poucos prefeitos no Brasil que já deram de passeio para as pessoas de melhor idade uma viagem em Salinas, uma viagem em Fortaleza e uma viagem em São Luís. Os idosos banharam no mar, trouxeram água, os ônibus viam lotados de água, porque a felicidade era tamanha e a felicidade maior não era dos idosos. E sim pra mim, porque é uma felicidade de um prefeito estar realizando sonho de pessoas que não conheciam o mar, não conheciam São Luís, não conheciam Salinas e nem conheciam Fortaleza. Isso é muito bom e foi um ano maravilhoso, apesar da dificuldade, apesar do FPM ter caído, ser menos do que o ano passado, mas graças a Deus nos superamos com essas obras. E com o fechamento foi distribuída mil cestas básicas em Aguiar Novos. Alguns prefeitos perguntam como é que eu fiz pra acontecer isso. Planejamento e uma boa gestão. Isso que a gente faz, porque a gente conhece a dificuldade do nosso povo e fizemos isso pra estar suprindo algumas necessidades e essas pessoas no seu Natal ter um alimento adequado pra estar passando junto com a sua família. E pra finalizar nosso ano, esse grande evento com o de Paulo e Paulinho, Paulinho e meu amigo Renan, o amigo Cícero Amado e o nosso Júlio Moral, que é no final da festa. É até o dia amanhecer. Eu deixei os agradecimentos para o final, porque eu conheci agora pessoalmente o meu amigo Madruga. É um cara brilhante, um cara que tem trabalhado muito com Wanderlândia. É um prefeito exemplo a se seguir. Parabéns prefeito, parabéns por estar aqui na minha festa. Se ela não estiver aqui, mas eu quero agradecer e parabenizar a prefeita Nalva. Agradecer e parabenizar a prefeita Thelman e a prefeita Elvira. E ao prefeito Paulinho, que são cidades de cinco vizinhas. E meu amigo Cicinho, que eu não poderia deixar agradecer ele. Que é um grande parceiro e uma pessoa que tem feito um trabalho brilhante no estreito. Quero cumprimentar aqui o deputado, que já foi cinco vezes deputado. Duas vezes prefeito, o deputado Fabião. Eu tenho um respeito muito enorme, grande por ele. É uma pessoa do povo. E isso é importante para nós, porque ele gosta de sentir o calor humano. Então é muito importante para mim como prefeito e para o povo da nossa região. Parabéns, boa sorte, prefeito Fabião. Naquilo que você pensa para o seu futuro. E isso é que, com certeza, mais coisas vão estar acontecendo. Quero agradecer a Polícia Militar, que tem feito um brilhante trabalho. Liguei para o Comandante Coutinho. E ele disse que ia fazer o que poderia para poder dar segurança ao nosso evento. E assim o fez. Está aí a Polícia Militar. Está aí a nossa segurança. Com certeza, para estar amenizando algumas situações, quando tem pessoas que bebem, passa do seu limite. Mas eu quero pedir a todos, vamos se divertir, vamos brincar, sem violência, sem estar tratando ninguém mal. Quero agradecer e parabenizar os vereadores. Tem feito um trabalho brilhante. E isso é muito importante, porque ele está preocupado com a Guiarnópolis. Está preocupado com a gestão. Parabéns aos vereadores. Parabéns à minha equipe. Sem equipe, jamais eu poderia administrar. Então a minha equipe, ela tem feito um bom trabalho. E o que eu peço à minha equipe, humildade com o povo. Trate o povo conforme você quer ser tratado em qualquer órgão que você chega. Tenha humildade, tenha educação. E é isso que eu peço, que vem dando certo. Algum probleminha tem, porque não tem como, não tem problema. E quero agradecer a minha família, minha esposa. Que é uma pessoa brilhante, uma pessoa humilde. Uma pessoa bacana, que tem uma compreensão enorme com a minha pessoa. Uma pessoa humana que eu amo como amigo, como amor, como esposa. E isso, pra mim, a coisa, o presente que Deus me deu, eu quero que dure para sempre com a permissão dele. Agradecer a família dela que está aqui presente, a mãe dela. A minha sogra é a melhor sogra do mundo. Que está na minha casa, cuidando dos meus meninos. Minha puxa saca. Então eu gosto muito dela e não poderia deixar de falar dela. A minha família, minha mãe, meus irmãos que eu amo tanto. Meu irmão Paulinho, Leandro, Graça, Sônia. E eu não poderia deixar, porque a família é a base. E essa base eu não sei sobreviver. Quero agradecer ao povo do Estreito. O povo de Tocantinópolis. O povo de Nazaré, Santa Tereza. De Palmeiras, da nossa região. Porque tem pessoas de toda a região aqui. De Araguaína. Enfim, a todos os vereadores. A todos as lideranças que tem aqui na nossa região. Eu quero finalizar a minha fala. Dizendo para 2018. Que nós, coloque Deus dentro do nosso coração. Que sejamos ser humano melhor. Pense no próximo. Porque nessa vida nada nos pertence. O carro não é teu. Que tu tem. A casa não é tua. É tudo de Deus. Porque quando tu vai para o cemitério, tu não leva nada. Então temos que ter humildade. A camisa, a calça, o sapato não é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Assim como A pode estar por cima. O B por baixo. Amanhã o B está por cima e o A por baixo. Então a situação é essa. Vamos tratar todo mundo bem. Com carinho, com respeito. E é dessa maneira que temos que conduzir. Eu finalizei uma entrevista um dia desse. Dizendo que os poderes têm que se unir. O Senado, os deputados federais, o presidente e o STF. Para poder o país andar. Porque o país paralisou. E precisamos dessas instituições unidas para poder estar andando. Feliz 2018. Que Deus abençoe cada um de nós. E fica aqui um grande abraço do prefeito Ivan e da sua família. Da Sofia, do Ivan Júnior, da Amanda e do Tiago. Muito obrigado e uma boa noite.